Olá meu amado, minha amada, hoje é dia 12 de março e seguimos aqui juntos no nosso Diário Espiritual da Fé com o livro Imitação de Cristo. Hoje vamos ler o quarto parágrafo do capítulo 9 e é realmente uma luta espiritual, esta que todos nós atravessamos. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Quando, pois, Deus te mandar consolação espiritual, recebe-a com ações de graças. Mas lembra-te sempre que é mercê de Deus e não merecimento teu. Com isso, porém, não te desvaneças, nem te entregues a excessiva alegria ou a vã presunção. Ser, antes, mais humilde pelo dom recebido, mais prudente e timorato em tuas ações, pois passará aquela hora e voltará a tentação. Quando te for tirada a consolação, não desesperes logo. Aguarda, pelo contrário, com humildade e paciência a visita celestial, pois Deus é bastante poderoso para restituir-te maior graça e consolação. Isto não é novo nem estranho aos que são experientes nos caminhos de Deus, porque nos grandes santos e antigos profetas houve muitas vezes esta mudança. Então, o que o livro está nos dizendo? A nossa vida, ela é um sobe e desce. Um sobe e desce. Ela é assim. Às vezes, a gente vai estar lá em cima da montanha. Vai estar tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Às vezes, a gente vai estar lá no fundo do vale. A gente vai estar lá, vai estar difícil, vai estar triste, vai estar sozinho, vai estar depressivo. Tudo vai ser difícil. Aí a gente volta para cima da montanha. Aí lá, está tudo bem, que alegria, graças a Deus e Deus é bom. Aí a gente desce para o vale. E vai indo assim. É ou não é a descrição da nossa vida. E aqui, o livro está dizendo que Deus nos dá consolações. Então, às vezes, quando a gente está lá no fundo do poço, Deus vai lá e traz a gente para cima. Coloca a gente lá no topo da montanha. E aí a gente fala, graças a Deus, Deus é bom, está dando tudo certo, obrigado Senhor. Mas, às vezes, Deus vai nos colocar no vale. Deus vai nos deixar descer lá embaixo. Para a gente lembrar quem é Ele na nossa vida. E o livro está dizendo que quando a gente estiver lá embaixo, no vale, não é para a gente esquecer de Deus. Não é para a gente achar que Deus esqueceu da gente. Mas é para a gente confiar que ali no vale Ele está com a gente também. E que na hora certa Ele vai nos levantar de novo para colocar em cima da montanha. Então, muitas vezes, a gente sente as consolações de Deus quando está tudo bem, a alegria da presença dEle. Mas, muitas vezes, a gente não sente a consolação dEle nos momentos difíceis. Mas Ele está lá. Não é porque Ele não está nos mandando consolações que Ele não está conosco. Talvez, naquele momento, Ele esteja nos carregando até no colo. Mas Ele está conosco. Então, é preciso confiar. Porque Deus, depois da tempestade, Ele vem nos buscar de novo. E nos leva para o alto da montanha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto